O que o senhor pretende fazer diferente das outras nessa campanha? Boa noite, Roberto. Muito obrigado a você e a todos os espectadores da Globo News pela oportunidade de conversarmos sobre o Brasil. Eu tenho 63 anos de idade, acumulei essa experiência política e acumulei uma experiência pessoal também muito grande. O que eu pretendo nessas eleições é propor ao povo brasileiro um olhar diferente daquilo que tem sido a tradição dos últimos 30 anos no Brasil. Eu tenho para mim que nós precisamos trazer o debate menos para Chico, Manoel e Maria e mais para o que está acontecendo com o Brasil. Por que o Brasil, um dos países que mais crescia no planeta Terra, de repente condena a sua massa de populares, de trabalhadores, classe média, a esse viver tão sofrido de informalidade, de violência, de deseducação, de colapso sanitário, de... Enfim, por qualquer ângulo que se queira considerar, o Brasil está degringolando como nação. Precisamos entender o que aconteceu, por que isso aconteceu, mas mais importante, eu tenho me dedicado a consultar a inteligência brasileira, sabe, tenho circulado o país, conversado com empreendedores, empresários, trabalhadores, sindicalistas, intelectuais, acadêmicos, artistas, para juventude, que não tem ainda a marca do cachimbo, para propor as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento. E eu estou muito feliz com isso. Eu acredito que eu achei as pistas do que nós precisamos fazer para o Brasil. Vamos falar sobre isso. Mas, para chegar lá, o senhor vai ter que fazer uma campanha, a quarta campanha, difícil, né? O senhor é conhecido por ter um temperamento explosivo, às vezes o pavio curto. O senhor se sente mais, psicologicamente eu digo, mais preparado para enfrentar essa dificuldade? Essa imagem que se fez de mim, embora aqui e ali com a minha contribuição, não guarda coerência com o que de fato sou. Porque, veja, alguém que administrou a economia do Brasil, que governou o oitavo Estado brasileiro, que governou a quinta cidade do Brasil, sempre saindo com grande êxito, nunca respondi por um malfeito moral, nem sequer para ser absorvido num país em que, infelizmente, a corrupção virou um elemento central do modelo de poder em vigor no país há 30 anos, não é? Mas eu aprendi muita coisa. Porque eu venho do Nordeste, eu fui educado a maior parte da minha vida pública na escola pública. Então, eu tenho esse jeito de fazer, de falar, que na minha tribo as pessoas conhecem e veem nisso uma espécie de capacidade de expressar indignação. Mas em outros ambientes, e foi preciso eu mergulhar mais profundamente no Brasil, isso, às vezes, essa clareza com que eu falo os S's e os R's, né? Essa contundência com que eu aponto erros responsáveis, dou nome às pessoas. Às vezes palavrões, né? Menos palavrões, mas também já usei, na medida em que há uma certa displicência para quem como eu, sabe, nem venho da aristocracia e nem pretendo ser propriamente um lorde, né? O que eu quero é servir essa grande nação. Porém, eu aprendi muito. Eu aprendi que a mensagem que eu imito não me pertence. A mensagem que eu imito pertence a quem está me atendendo. E eu não tenho o direito, sabe, de deixar que as pessoas percebam as ideias que não são minhas, são as melhores ideias que eu colhi da inteligência brasileira, porque eu uso um adjetivo mais azedo, porque eu expresso com certa despudor a minha gravíssima indignação com as coisas do Brasil. Estou achando um ponto de equilíbrio. E a maturidade, 63 anos, acaba trazendo também essa possibilidade de a gente olhar as coisas com um pouco mais de distanciamento. Mas eu ando muito indignado, Roberto, muito mesmo. E acho que a gente não devia relativizar essas coisas. Não perder indignação é fundamental, né? É o que eu acho, porque isso é uma energia. É uma energia que eu não quero perder, isso não faz sentido. Sabe, o Brasil não precisa mais do mesmo. O Brasil precisa de energizar a política e isso tem que ser feito com exemplo. E veja, nós temos mais de meio milhão de brasileiros mortos de uma doença cuja vacina está sendo aplicada desde dezembro do ano passado. E nós estamos vendo irmãos, filhos, pais, maridos, esposas, amigos, íntimos morrendo. Um de cada 400 brasileiros em números redondos morreu. E a gente agora assistindo esse submundo em que um cabo de polícia negocia com um coronel e um reverendo envolvendo uma trama de gangsters assim na vacina. Como é que a gente vai fazer uma reação elegante a isso? Eu gostaria de dizer que isso é uma atitude genocida. Podia dizer de assassino em massa ou dizer bandidos. E isso vai assumindo a escalada que eu aprendi, aprendi sofrendo, porque é muito constrangedor você ter boas ideias, boas práticas, boa experiência e ser condenado por adjetivos, por frases infelizes e tal. Eu tenho a obrigação de corrigir isso. Eu tenho a obrigação.